Olá, hoje eu tenho a honra de receber um amigo especial, um cliente, alguém que tem um profissionalismo marcante, um querido, que é o doutor Leonardo Garcia. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Uma honra em receber aqui. A honra é toda minha, menina. O doutor Leonardo Garcia conheceu a Clube Fiel através de uma indicação, primeiro veio a sua esposa, que é a Lívia queridíssima, depois ele veio, também a gente está passando por um processo de transformação, construção de marca, doutor Léo. Com certeza, eu costumo dizer que a roda da Lívia gira um pouquinho mais rápido e ela me puxa, e aí eu estou aqui. É um complemento, o Lívia vai complementando o outro. Com certeza. Eu queria começar essa conversa te perguntando, na realidade, como você visualiza esses processos de mudança, que parece que nós somos constantemente estimulados, o mundo está ficando cada vez mais dinâmico. Como você enxerga esse processo de mudança, esses estímulos? Eu enxergo, primeiro eu vejo desafiador, mas a gente necessita, a gente tem que buscar se mover sempre. A inércia não faz parte do homem, né? E a gente tem que buscar isso, tem que progredir, avançar sempre. Vai dar. Eu acho que é de Maru Quintana, que tem uma frase que ele diz, que eu acho super interessante, ela é meio âmica, mas ele diz que a preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de andar, não teria inventado a roda. Sim. Então, assim, essa questão, a nossa busca é sempre essa, o movimento, o novo, o despertar, o novo dia, eu acho que é isso. Você pensa que está vivendo a fase mais extraordinária da sua vida, o atual momento? Eu acredito que eu estou entrando, sabe? A gente conversou mais cedo sobre isso, né? A gente, as coisas têm se movimentado e o que é interessante é que se a gente não se movimenta, as coisas se movimentam e a gente tem que perceber isso, né? O nosso papel é, é importante a gente perceber isso e eu tenho percebido e tenho buscado isso, né? Legal. E sobre a odontologia, assim, quais são as novidades que vão surgir aí dentro desse universo, né? Eu sei que você, além de ser um dentista fantástico, você também é professor, né? Cuida de pessoas, dá toda essa instrução. Quais são as tendências aí, doutor Leonardo, para os próximos tempos? Assim, a odontologia, ela vive esse momento muito da estética, né? As pessoas têm procurado muito essa questão da estética, da aparência. Eu acredito muito que isso é atrelado às redes sociais. As pessoas serem vistas e tudo. E elas têm buscado muito isso, né? Mas existe também a outra... Existe o lado clínico, né? Existe o lado das doenças. Isso não muda, né? Ela é... Pelo contrário, a gente vai descobrindo, vai aparecendo, vai... Vai... A gente observa, a gente compreende, né? Ainda há pouco, Tati, falando sobre a síndrome do envelhecimento, né? Bucal. E era algo que eu já observava, né? E aí, a gente começa a estudar um pouquinho mais, começa a compreender. A gente começa a entender que o nosso papel... É frente a esse problema, né? A síndrome, o conjunto de sinais, de sintomas, é... É compreender, observar, compreender, diagnosticar e aí buscar um tratamento, a prevenção disso, né? E isso não passa só por mim, pelo cirurgião dentista, tá entendendo? Envolve todo um conjunto de profissionais, porque... E tem muito a ver com empatia também, né? Você cresce e vem de um conjunto de profissionais, por quê? Porque o que a gente tem observado na boca já não é mais um problema só, Diego, da... Não é um problema de origem somente bucal, tá entendendo? O que a gente está vendo são consequências de doenças, de um estilo de vida. Algo relacionado às emoções também, alimentação e por aí vai, né? Alimentação, problema... Refluxo, é... Refluxo, problema de sono, tá entendendo? Problemas psicológicos, psiquiátricos, tá entendendo? Então, assim, acaba... É... Aparecendo também na boca e a gente... Você acredita que a odontologia é uma das suas principais missões, de vida, como pessoa ali, trazer... Através da sua profissão, ajuda ao próximo, né? Ah, sim, 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 a gente é motivado a isso, né? A... 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 Eu acho que... Que a odontologia, pra mim, é uma... É uma porta de dor, isso, tá entendendo? É um dor que eu tenho de uma habilidade, né? Uma habilidade... É... É... Primeiro de observar. Passando por uma habilidade manual, né? De... De... Trabalho manualmente de destreza. E também... A... A... A questão de relacionar, de conhecer pessoas, tá entendendo? De ouvir histórias, de contar histórias, de interagir. E... E... E sim, eu acredito que... Com a conversa, a gente pode mudar muita coisa, né? Teve algum caso no consultório, assim, que... Depois que foi solucionado, você viu, olhou pra aquilo e falou assim, uau... É... Hoje, eu me sinto mais realizado como profissional depois dessa situação, desse caso ser resolvido, né? Tem, assim... Tem... Tem histórias de pacientes, é... Que... Se você ter noção, tem pacientes hoje que... Que vai pro consultório só pra conversar, acredita? Tem... Tem problemas, mas assim... A gente conversa, a gente... É... 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 Não é conversar de problema, não, sabe, Diego? É só... É só conversar, só ser o... Pronto, sabe? E assim, isso é uma necessidade hoje das pessoas. E assim... E tem também... Eu trabalho com reabilitação oral, né? Então, assim... Tem aquele lance de... O paciente chegar de um jeito, você instalar uma prótese e você... E aquilo, assim, às vezes, pra mim, é assim, tão corriqueiro... E aí, quando eu instalo a prótese, você vê o paciente emocionado, sabe? Aí você para e vai... Respira e diz, rapaz, eu ajudei nisso, tá entendendo? E assim, isso... Isso pra gente é motivador e também é transformador. É motivo de gratidão, né? Gratidão por ter feito, gratidão por não ter passado por um problema semelhante àquele, tá entendendo? Então, a gente tem falado cada vez mais aqui na agência que o nosso trabalho é a nossa porta de entrada pra ajudar as pessoas, né? Por isso que você que tá nos assistindo, você tem um dom. Um dom único, exclusivo. E se esse dom, ele for colocado em prática, né? Ele for... Ele gerar um alcance pras pessoas que precisam receber esse dom, de fato, seu propósito ali vai estar sendo executado de forma plena, né? Então, isso que o doutor Leonardo acabou de compartilhar, né? De estar ali, de ouvir o paciente, né? Fica a reflexão, né? Será que eu tô ouvindo os meus clientes? Será que eu tô ali preocupado também com o bem-estar dele, né? Não necessariamente só em fazer uma venda ou gerar ali um negócio, mas eu tô preocupado. Será que eu consigo ter empatia a ponto de, no primeiro contato visual ali, no primeiro minuto que você tá olhando pra aquela pessoa, você perceber que ela não tá bem? E aí, antes, até que gerar um negócio, você perguntar, olha, você tá bem, né? Vamos conversar, como é que tá a vida, né? Então, às vezes, nessa correria do dia a dia, a gente tá tão preocupado em resolver logo, né? Ou até entregar o que foi contratado, que a gente acaba esquecendo um pouco do contexto ali, né? Pelo qual aquela pessoa, às vezes, foi posicionada na sua sala, na sua frente, muito mais do que receber um serviço, né? Ela tá ali posicionada pra receber uma ajuda, um apoio, um amigo, né? Então, parabéns, doutora Neto, por essa visão, né? Isso faz toda a diferença dentro do meu trabalho. E como é que é a sua vida com seus filhos? Como é que você consegue... Eu vi que, quando eu toquei nesse assunto, você já abriu o sorriso, né? É tudo pra você, a sua família? É, sou apaixonado pela minha família, né? Meus filhos são minha esposa, meus filhos são minha força diária, né? E, assim, a gente tem três filhos, né? Um mestor de 12 anos, o João de 9 e a Luísa de 3 anos. Eu costumo dizer que a Luísa é a cerejinha do bolo, é o pedacinho do céu. E, assim, cara, os meus meninos são maravilhosos, sou apaixonado por eles. A gente viveu essa... Curtiu a gestação, curteu o nascimento e curte a criação deles, né? Todos em fases diferentes, né? E, assim, é um privilégio, é um privilégio ser pai, é um privilégio caminhar do lado da minha esposa, que tanto me edifica, sabe? Sabe? A questão de ser parceiro, de estar junto, sabe? E o que me motiva também é a questão disso. Eu costumo dizer para ela, assim, que... É tão bom você estar atendendo, você estar trabalhando e estar pensando no amor que você tem pela sua esposa, você estar pensando no amor que você tem pelos seus filhos, estar entendendo quanto... Estar querendo chegar em casa, porque quer encontrar as crianças acordadas. Então, assim, é... E a família, cara, ela passa muito pelo nosso dia a dia, né? Sim. E é assim, às vezes a gente deixa esse dia a dia de lado, né? E aquilo ali é bem mais precioso, é o que Deus nos entregou, né? Eu acredito muito nisso e a gente tem que cuidar, a gente tem que direcionar, a gente tem que apontar... A direção, principalmente nós, pais, né? A gente tem muito esse papel, né? De cuidar do nosso lado, de se chefiar, de apontar, de estar apontando o mundo correto, né? Uma das coisas que eu mais admiro no profissional da área de saúde, né? Que geralmente, quando a gente está... Eu não sou da área de saúde, sou publicitário, mas atendo vários profissionais dessa área e a gente percebe que sempre o lado científico é muito forte, né? É óbvio, né? Do estudo ali, dos artigos científicos e tudo. Mas eu admiro muito profissionais da área de saúde que também atrelam ali, né? Ou convidam para a sua profissão a fé, né? O fato de crer em Deus, de entender que, poxa, eu vou fazer ali um procedimento... Eu tenho essa ótica de, claro, que tudo que eu estudei, né? Toda a minha capacitação vai estar ali, mas que Deus também está me conduzindo, né? Como é esse seu relacionamento de fé, de crer em um Deus vivo com a sua profissão, né? Como você consegue colocar isso tudo dentro de uma sinergia, né? De uma área de convergência ali? É interessante, digo assim, porque eu sempre me identifiquei com a saúde, sabe? Eu descobri o dom da odontologia, sabe? Eu descobri o dom pela habilidade manual, primeiro pela habilidade manual, certo? Mas eu também sempre tive a... Eu sempre tive a... Eu sempre tive a vontade de estudar, sabe? Eu sempre fui muito motivado ao estudo. E assim, casou uma coisa com a outra. E com relação à fé, assim, às vezes as pessoas olham, ah, a ciência não tem nada a ver com Deus, sabe? Eu já olho diferente, eu vejo Deus em tudo, sabe? Tudo, tudo até o conhecimento todo, tudo é Deus, cara. Tá entendendo? Ele é a força, sabe? Quando eu estava lendo o livro e o autor fala sobre a nossa importância. Quando Deus diz que nós temos a nossa mente renovada em Cristo. Nós somos templo e morado do Espírito. Rapaz, aí eu parei para pensar, rapaz, a mesma força, a mesma mente que estava lá na criação, que criou tudo, tá entendendo? Tá aqui dentro de mim. Tá entendendo? Milhares de anos depois, né? Com isso é tremendo, tá entendendo? E ela acompanha. Às vezes a gente, o conhecimento parece que a ciência quer desviar disso, mas, cara, o fim vai ser sempre esse. Aí no final sempre vai convergir, né? Sempre, sempre vai convergir. Uau, uau. E eu vi também no seu perfil, né, quando a gente estava fazendo análise, que você gosta de fotografia, né? Que você tem ali um estilo até peculiar, né, de captação de imagens, né? Como foi que você descobriu esse dom, né? Como isso tem lhe ajudado também, né? Eu penso que o fotógrafo, né, mesmo que não seja aquele que exerce a fotografia de forma profissional, digamos assim, né? Mas o fotógrafo, ele tem um olhar de estímulo, né? É como se ele conseguisse enxergar ali tudo em uma outra ótica, em um outro ângulo, né? Como é mesclar a odontologia com essa sua veia, digamos assim, fotográfica, né? A odontologia, ela é muito envolvida com corpo, forma, né? Falando do lado do dente, né? Somente do dente, ela é muito envolvida com isso, com corpo, com forma, com a luz. E a, assim, a, essa paixão pela odontologia casou muito com a fotografia, sabe? Sendo que, assim, eu comecei a perceber que eu não tenho aquele lado técnico da fotografia odontológica, tá entendendo? Eu busco mais um lado artístico, procuro encontrar a arte no meio daquilo, tá entendendo? Eu te mandei uma foto, né, na polarização cruzada numa lâmina de um dente pra ver detalhes. Mas aí, cara, quando foi contar uma história, eu fiz aquela foto e tudo e, ao tempo depois, eu fui fazer um curso. E aí, o curso, a professora tava falando sobre a passagem de luz, a diferença quando ela passa a luz, passa pelo esmalte, atinge a dentina, o que acontece ali naquela... Aí eu disse, aí eu peguei o celular, fui olhar aquela foto, eu disse, rapaz, é bem aqui, tá entendendo? Aí eu fui mostrar pra ela, eu disse, ah, é isso mesmo, tá entendendo? Tá sim. É, pra mim é um prazer fazer uma foto daquela, tá entendendo? E o maior prazer eu tenho quando eu consigo que aquela foto minha, não técnica, não profissional, tá entendendo? Mas é de um interesse mesmo, é ajudou em alguma... ajuda numa outra visão, tá entendendo? Olá, é. É isso. Doutor, mas quais são os principais sintomas que levam os pacientes a me buscarem? Assim, eu sei que você tem ali a sua especialidade, né, mas tem algum sintoma específico, assim, aquele que as pessoas mais buscam, né? Eu tô te perguntando isso porque existem pessoas que nesse momento estão nos assistindo, talvez estejam com algum sintoma, alguma dor ali, algum incômodo, né? É claro que não tem como a gente ter um diagnóstico aqui só nessa nossa conversa, né? Mas como a pessoa deve agir, assim, diante de um sintoma, de uma dor? O que é que... como funciona isso lá no contexto do consultório? Digo, as pessoas me procuram muito por conta... eu sou reabilitador, né? As pessoas me procuram muito pra fazer reabilitação oral, ausência de dente, problema de função, e também trabalho com endodontia, tratamento de canal, então as pessoas também me procuram realmente dor de dente. Tá entendendo? E assim, são duas coisas que se unem, porque o dente que necessita de um tratamento de canal, geralmente ele está muito ligado a uma grande destruição da estrutura do dente, né? E aí, geralmente, um dente desse precisa ser reabilitado, voltar não somente à questão estética, mas principalmente à função dele. As pessoas me procuram muito por conta disso. Mas eu também costumo dizer que a prevenção, ela sempre é mais tranquila, é mais barata, tá entendendo? Do que o tratamento, tá entendendo? Então, não só uma questão de dor, não só uma questão de ausência de função, de estética, o que for, o caminho é a prevenção, tá entendendo? É você visitar regularmente, tá entendendo? Para evitar o problema. Legal. Nós estamos concluindo o nosso tempo, eu vou fazer um último momento agora. Funtigo, doutor Leonardo, tá preparando? Digo. Não sei se eu estou, porque isso tudo para mim é novo, né? Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e você passasse uma mensagem para o Leonardo daqui a cinco anos. A gente está em 2023, então imagina que a gente vai assistir esse vídeo, essa conversa que a gente está tendo, né? A gente vai estar mais bonito ainda, né? Cheio de dinomismo. Em 2028, a gente vai estar assistindo esse vídeo. Então, qual mensagem que você passaria para o Leonardo daqui a cinco anos? Olhando para aquela câmera ali. Leonardo de 2028, eu tenho certeza que você evoluiu, você cresceu, que você avançou e que todo esse caminho valeu muito a pena, valeu muito a pena pelo que construiu, pelo que alcançou e pelas amizades, assim como do Diego, da Priscila, que somaram, que apontaram e te ajudaram nessa caminhada. Uau, está registrado, viu? Está registrado. Eu tive a honra de receber o doutor Leonardo Garcia no nosso estúdio de podcast, gravando esse conteúdo super tranquilo, informativo, útil para você. Obrigado pela sua participação e volta sempre na nossa agência. Tá bom, obrigado. Obrigado. Obrigado.